Amor Sincero Aquele que me faz sofrer é o amor que tanto quero Lhe dei todo o meu carinho e recebi só em gratidão É isso que a gente ganha quando entrega o coração É isso que a gente ganha quando entrega o coração Amor com amor se paga, eu não mereço sofrer tanto assim Eu peço a Deus que ele entenda e traga de volta todo amor pra mim Meu Deus, porque neste mundo eu nunca tive um amor sincero Amor Sincero Aquele que me faz sofrer é o amor que tanto quero Lhe dei todo o meu carinho e recebi só em gratidão É isso que a gente ganha quando entrega o coração Amor com amor se paga, eu não mereço sofrer tanto assim Eu peço a Deus que ele entenda e traga de volta todo amor pra mim Eu peço a Deus que ele entenda e traga de volta todo amor pra mim Eu peço a Deus que ele entenda e traga de volta todo amor pra mim